Tem Magog esperando por mim, M4 gritando meu nome Me dei pro lado, o imbeza com som, bate de frente e porra do Naomi Que é libido, eu só falo de amar, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, bitch, salve, passado sabe eu sumi, mas Eu botei mais tudo por cima, eu tô fazendo pros meus irmãos Me trairão doeu no coração, eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior, hoje eu conquisto botando meu dom Eu era timpria, de fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva, quem não quer roupa de guarda sua pedra Que tem no meu pescoço, o nego te cega, desviu esse tiro e ainda puro teu invejo Eu tô em canto, te tiro de pudo, a grana eu faço Tem Magog esperando por mim, M4 gritando meu nome Me dei pro lado, o imbeza com som, bate de frente e porra do Naomi Que a libidoso eu só falo de ama, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, bitch, salve, medo azul Carro faz ru, vai lá no pente, arranca o dente Sou meditório, é slow imaginário Eu te moro, te ganhei, otário Tem Magog esperando por mim As dona de casa passa mal, hein Tô com a droga na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, mano Carro faz ru, vai lá na mente Ouro no dente Sou bilionário Extraordinário Tem Magog esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja com som Bate de frente, porra do Neome Que a libidoso eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, bitch, salve, medo Que gira esse tipo Pega o meu bloco e vou disparar Esse busso vem de frente e vai se arrasar Eu não deixo Você sabe isso, eu não me não Pede a mim, vai do que eu vou te arrasar Bola, não sei que essa porra não é fraca Se você quer, é tipo ganha-se E seu vado, você sabe que eu fui o primeiro Em 2017, você não dá valor Em 2021, vai tudo virar Até vadia antiga, quer cola Eu tô estourado, vadia não encorta Todos esses fetos, friends, babam bolas Aí se te botar barriga no game Eu botei meu pão na vadia, ela geme Estourado, vadia não encorta Todos esses fetos, friends, babam bolas Aí se te botar barriga no game Para as meninas no meu camarim Os meus fãs tão gritando Toma cuidado, a fama consome Amigos falsos, tu precisa só Já tô cansado de falar de arma E esses manos só querem saber dela Fazendo dinheiro, lazer na favela Se ela quer pôr, deixa que eu dou pra ela É altidro, monsternas E o que eu só pareço Vem desse filme, eu já vi o final Leva os minutos, tudo pra dark house Ela lembra o que cê vai levar fácil Te vindo tudo, eu quero dizer o que eu Valeu por temperar, veio mal Fala na net, mas na rua treme Uma vinha sabia que se era cruzado Capturo ela igual no pokémon Mundo posicionamento, olha os tempos Eu confio, mas eu vou ver Soledad